... nos levou ao dia 21, e pelo menos agora tínhamos um bom período para poder trabalhar. E saber que Marcos tornou-te no mesmo dia que desapareceu, após sair do cassino, fortalece um possível motivo. Uma coisa que passou pela nossa cabeça, foi ser a motivação que alguém matava teria sido ele. Eu não via isso como um crime passional, eu achava que o assassino queria alguma coisa do Marcos. Hoje a dieta vai de água abaixo, aqui. Dieta hoje, zero. Aí galera do canal, quero desejar a todos um feliz ano. Um ano novo, um 2018 com saúde, que é o principal, acho que é o que todo mundo tem que desejar primeiramente, é saúde. E prosperidade, muito treino aí para os monstros. E felicidade para todos, para todos aí em 2018. Não deixando aí de curtir aí os vídeos, se inscrever, escreve amigos, o amigo do amigo se inscreve também. Vamos fazer aí o canal em 2018, vamos fazer aí o canal em 2018, crescer juntos. Valeu? Feliz ano novo para todos. Como falei, hoje não tem dieta, hoje é comer até de manhã. Beijão, abraço a todos. Feliz ano novo. Feliz ano novo. E aí, o meu cabelo é só que sou o que você iria para aqui? Quando eu amanhã lair E as dicas do studio Weam nos procurar applied para uma boa Então, se ela é só Caller operar o meu irmão Black Puta e hoppar em balas gato Força, não deixa eu dar para uma ep Também me faz e esperta Eu vou corrigir os piso Eu tiro para as pilhas 인 negro em pilhas Pelo de uma palha Pelo normal, eu me desco Vou embora Para louca, eu faço sua e estou com uma mulher Puta para uma hip instantânea Eu tenho sério depois Então, eu treco ainda E continua Ok, fica É isso então É esse tipo de poucas Eu vou olhar para o palha You are the best, is it's just the best I am the act of the time to test, the tour is sixty bitches back Fábio 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 Fábio